C'est bom? C'est... C'est bom estar. E... Então, eu vou lá. Passi, eu vou lá. Agora, eu vou lá. Eu vou lá. Passi, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Aí, eu vou lá, eu vou lá. C'est bom? C'est bom. C'est bom. E, sáquia, eu vou lá. Gleis. Cê, eu vou lá. Cê, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Isso. Cê, eu vou lá. Cê, eu vou lá. O chão que está aqui, é o super chão. Está bem? O senhor tem uma de... Deixas sortes. Vamos, você pode fazer um pouco de 106. 106, 106, é o quanto? 106, é o 6? Isso, isso vai ser como isso. Isso é como isso, agora é o chás. Isso é o chás. Isso é o chás, mas é que é o chás. Isso é o primeiro que vai ter isso. Essa caouta, essa é o chocosa. Como isso, isso vai ter a sua própria rentabilidade. Se inscreva no canal. Assim como se acompanha. Como são o jovem? Aqui é o jovem do quarto Ela é o seguinte. Como? Você tem que ser anteriores. Então, sorrimentar. Quem é a terceira pessoa que sorrido? Aqui é o seu pedaço que sorrido. Como? É o caso de tease para sorrir. E, você tem que ser a terceira pessoa, que sorremos. E, agora, F é quando? Você tem que ser a terceira pessoa que sorriu. Você tem que ser a terceira pessoa que sorriu? Você tem que ser o chão? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL